Comandante-geral PENTEL, Comissário Faustino da Costa, Atolio Hirakne, Bazonalista, Cira e Quartel, Polícia Caicoli, Dili, a foi em participe e a cerimônia é despedida. Entre Comandante PENTEL, município Dili, anterior Superintendente Sefe Armando Monteiro, nós simus Superintendente Sefe Henrique da Costa, nebe comanda vale PENTEL, município Dili. Faustino da Costa explica a instituição PENTEL e oficiais nos peror nebe uma comanda e unidade tanto moça e município, Tinan Lima, Totinan Sanulo. Tuir Faustino Cargo, nebe com a oficiais nos perorceira Assumi, Cleur Liu, também é preciso a mudança de estrutura comandante e município na unidade. Ita muda-teba fati ainda per loron labilha bai e nia saída, Então, a gente vai fazer a base de fogo, a gente vai ver que é fresco, e a gente vai fazer fresco. Comandante Penteo Anterior, Municipio de Ilha e Superintendente Sefe Armando Monteiro Hateten, agradece para a Comandaria de Ilha e BEMAC durante a cooperação com a autoridade de segurança e garantia a estabilidade. Autoridade de locais, minha representante, na Secretaria do Presidente do Municipio de Ilha e Itania Lene, a juventude, parceiro, intelectuais, estudantes-ira, media, acompanha, assiste a atividade de operação polícia e atinam para o meu mandato, até na situação que é difícil, enfrenta a situação rua, estabilidade política nacional na pandemia global. mas também o apoio para o Itajamoto, lá o 100%, mas também a comunidade é satisfeita, e também o NAR. E também o NAR.